Você e a sua casa. E olha eu aqui de novo, passando rapidinho, só pra deixar uma palavra da parte de Deus pro teu coração. Você que talvez está passando pelo deserto, mas tem promessa na tua vida e você não tá entendendo como é que pode um portador de promessa estar no deserto. A Bíblia diz que um certo dia o Senhor foi levantar o novo rei de Israel. Mandou o seu profeta até a casa de Jessé. E quando ali o profeta chegou, a Bíblia nos relata que os grandes passaram por ele, mas Deus não havia escolhido. E ele perguntou ao dono da casa, acabou os jovens desse lugar? Aí Jessé olhou pra Samuel e disse, não, tem um menor que tá lá no deserto apacentando as ovelhas. Eles dizem, pois manda chamar o pequeno. A Bíblia nos relata que quando o pequeno chegou, não era outro, senão Davi. E a unção desceu sobre a sua cabeça, o azeite desceu sobre a sua cabeça. A partir de agora, Deus estava firmando com Davi uma promessa naquele lugar. Estava dizendo que Davi iria ser o novo rei de Israel. Mas sabe o que é interessante? Depois da promessa, Davi voltou para o deserto. Davi foi apacentar as ovelhas no deserto. E às vezes nós nos perguntamos, como é que pode ter promessa na nossa vida e o deserto tá tão grande? Como é que pode Deus ter dito que tem uma chamada na minha história, na minha família e o estreito está tão grande? É porque a promessa de Deus vai passar pela prova do deserto, meu querido. Suporte o processo. Suporte aquilo que está vindo. Porque o Senhor é fiel para te fazer passar pelo deserto com a promessa firme e forte na tua história. O Senhor às vezes nos permite ir para o deserto cheio de promessas, cheio de planos, cheio de expectativas, porque Ele sabe que o deserto não é capaz de matar a promessa de crente. Ele sabe que a promessa não é... Não.